Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange. Sabe quando você tá escrevendo um livro e de repente surge uma nova ideia? De um outro personagem? Uma outra cena? Às vezes até um novo enredo que você queria escrever, mas que não se encaixa com o livro que você tá escrevendo agora. Então o que você faz? Você começa uma nova história. Quase sempre quando você começa uma nova história, você larga a história que você tava escrevendo. E aí você vai fazendo isso sucessivamente e nunca consegue terminar um livro. Esses são dois começos de livro que eu comecei e eles nunca foram pra frente. Tiveram outros além desses, mas esses são os que estão salvos. Então isso é um problema muito comum quando a gente começa a escrever. O escritor britânico Neil Gaiman tem três regras básicas pra quem quer ser escritor. Escreva, termine as coisas, continue escrevendo. Mas como terminar um livro quando surgem essas novas ideias que parecem tão mais interessantes? Basicamente são três coisas. Anotar a ideia nova, esquecer dela e continuar escrevendo o que você já estava escrevendo. Mas na prática não é tão fácil, né? Então vamos falar de cada um desses três passos. Essa é a minha pasta gaveta. Tem as duas ideias que eu mostrei, dois negócios que eu comecei, mas não terminei. Esses outros arquivos são apenas ideias que eu nunca comecei a transformar em livro, mas eu pretendo fazer isso algum dia. Algumas são pra livro e algumas são pra conto, como vocês estão vendo. Geralmente eu anoto minhas ideias no bloco de notas do celular e depois eu passo pro computador. Porque quando eu tenho uma ideia geralmente eu tô em algum lugar fazendo alguma coisa. O celular é rápido, é fácil, então eu anoto no celular. E algumas ideias também eu tenho muito baseado em sonho. Então eu acordo e já anoto pra eu não esquecer e deixo guardadinho lá na pasta. E eu anoto todos os detalhes sobre essa ideia que vieram à minha cabeça na hora que eu pensei nisso. Aí eu não me preocupo em criar nome, em pensar em narração, nada de detalhe. Eu só anoto mesmo a inspiração que veio naquele momento. E aí pronto, anotei e deixo quieto. Eu tento não pensar mais naquela história, não pensar mais em nenhum detalhe, em quem vai ser protagonista, se vai ser a primeira ou terceira pessoa. Não, nada de detalhe. Eu só anoto e deixo lá. E no dia em que eu realmente pegar aquela ideia pra transformar no meu livro ou no meu conto, aí eu deixo pra pensar nessas coisas. E aí vem a segunda parte, que é como esquecer aquela ideia. Como parar de pensar naquilo. Como resistir à tentação de trabalhar naquilo. É difícil. Mas o que pode ajudar é você a ir fazer outra coisa. Vai lavar a louça, vai fazer o dever de casa, vai sair, sei lá, pra padaria. Qualquer coisa que ocupe seu tempo. Porque se você ficar com o tempo livre, aí você vai ficar tentado a pensar naquelas coisas. E pra você então esquecer isso, ocupa seu tempo com qualquer outra coisa. Você quer que a ideia fique no papel, na gaveta ou no arquivo do seu computador. E não na sua cabeça. Então não dá espaço pra essa ideia ficar na sua cabeça. Outra coisa que você pode fazer, é se a sua ideia dá pra fazer um conto curto, e você quer, porque quer fazer esse conto curto, então faz. Assim, se você pode demorar uma semana pra fazer um conto curto. Não vai tirar muito tempo do tempo que você tá usando pra trabalhar no livro que você tá escrevendo. Entendeu? Então você escreve esse conto curto e depois você volta pro seu romance. Porque uma pausa pequena no seu romance não vai te atrapalhar muito. E aí esse conto curto vai ser tipo, pronto, já transformei essa ideia em texto, agora voltar a seguir minha vida normalmente. Mas assim, se forem muitas ideias e você quiser escrever muitos contos, e isso fizer você dar muitas pausas na escrita do seu livro, aí isso pode te atrapalhar. Então nesse caso, talvez seja melhor você anotar a ideia e deixar na gaveta mesmo. Comigo o que acontece é que se eu não dou muito espaço pra pensar na ideia, ela para de insistir depois de alguns dias. Mas tem outra coisa fundamental que, além de te ajudar a esquecer aquela ideia, vai permitir que no futuro você possa realmente pegar aquela ideia pra trabalhar nela. Essa coisa fundamental é continuar o que você tá escrevendo. Eu acho que a maior dificuldade nesse caso, nessa parte de você continuar e terminar o que você tá escrevendo, é que essa ideia não parece mais tão interessante. A ideia nova parece muito mais interessante. Essa aí que você tá escrevendo, nem tanto. Ela meio que perde a graça, né? Então o que você precisa fazer é se reapaixonar pelo seu livro. É você tornar o seu livro interessante de novo. E pra você tornar o seu livro interessante de novo, você precisa dar um novo olhar pra ele. Porque a gente se interessa pelo que é novo. Então o que você pode fazer pra renovar aquela história? O que você pode fazer pra voltar a amar aquela história mais do que todas as ideias que você tá tendo? Leia, assista, jogue obras com o mesmo formato, o mesmo gênero, o mesmo assunto do seu livro. Porque isso vai ampliar o seu olhar sobre aquele tema, sobre aquele gênero. E você vai se interessar de novo em pensar aquele tema, aquele gênero, aquele formato, etc. Pega uma cena do seu livro que você gosta muito e fica pensando nela. Sempre que você estiver sem fazer nada, fica pensando nessa cena. Põe ela na sua cabeça assim, cena ela como se fosse um filme. Quando eu faço isso, quando eu fico pensando muito na cena, isso me faz ficar empolgada com essa cena. O que me faz ficar empolgada com o livro todo. Tipo, nossa, aquela cena da Aninha com a Joaninha é bem legal. Eu tô ansiosa pra escrever a próxima cena delas duas. Crie metas de escrita pra essa história. Não precisa ser meta de palavras. Pode ser alguma coisa do tipo, ah, vou terminar esse capítulo até o final de semana. Vou terminar esse, sei lá, esse parágrafo até amanhã. Semana que vem eu vou escrever pelo menos 15 páginas. Essas coisas assim. Isso vai te ajudar a continuar produzindo aquela história. E você só vai terminar se você ficar produzindo, escrevendo, até o fim. Essas foram as dicas de hoje. Se você gostou, dá um like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Pra você receber dicas de escrita toda semana. Curte a página do canal no Facebook, que tá com o link lá na descrição. Se você tem alguma dúvida ou algum comentário sobre como organizar sua história. Ou sobre como lidar com novas ideias, né. Qualquer outra dúvida sobre o processo de escrita, comenta aí. Vamos conversar, vamos se ajudar. E até a próxima.